O colônio português não apenas privou-nos da nossa liberdade na era colonial, ele erradicou a nossa cultura, ele combateu as nossas crenças, ele tirou a nossa essência, ele transformou negros em prédio. O que? Oi, como é? Tô bem, não sei o que. Será que eu vi mais ontem, não vi mais nada de ter aqui? Sim, ela tava acá, mas saiu foi ao palco. O que é que dá vibe, sou eu, acima de tudo, não consegue me chamar mandra, aqui eu me chamar mandra, eu acho que é sempre que me deixe de trabalho, é pensado muito, é chássica. Ah, deixa, viram aquela colega aí? Qual é a letra? Ah, aquela colega que estava criticando por sorte, tá vendo aqui na sala aí? Ah, tá vendo? Ah, ele me parece um pouco dedicado aos estudos, né? Ah, parece que ela aí um pouco inteligente, tá vendo? Ah, bro, inteligente é aquela que eu vi, eu não ouvi. Ah, como assim, amigo? Aquela garganta só que fazia, parece que eu, bro, entenda uma coisa, pura captitiva se fazia, parece que ela entende muito, muito de nada. Uau, é só ver, ia, 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 ia. Te entende aquela coisa? Não, ela parece um pouco dedicada aos estudos, tá vendo, né? Ah, ia. Ah, ia, ia, ia. Mas, soare, até aqui gostou da colega, vai? Uiih. Eu namoro? Eu não namoro nada, com a bebe. Eu tenho meu grupo de estudos, não sei lá quando, a copar com o vídeo no meu grupo de estudos, tá vendo, né? Ah, ia, Até que é uma boa ideia, tá vendo? É uma boa ideia. Mas Gê, para essa tarde você vai fazer o quê? Eu tenho alguma música para fazer. Ainda estou com cores. Então, terminar para fazer. Vou fazer uma luta e depois vou fazer uma grisombara. Ainda continua com aquele sonho, né? Eu não pare de cantar. É bom, é muito bom mesmo. É bom. E de novo você é essa tópica? Ah, tenho um número novo, tá vendo? Tenho que você não tem a dançar essa criança, tá vendo? Ah! 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 Você vai ver como é a temperatura de hoje? A temperatura de hoje, não dá para perguntar. Só que não tem um bom vibe isso mano. Ah, está se mal. Também. Hoje, nem som pelo menos. Podia estar com a pangada, um de baguette de hoje que me vale. Zolera com a pangada ou caninga na floresta. Mas é só todo momento, mas quando quer som, vai na floresta para o chiii. Ora, a pangada para a graça mais chiii. E qual também? Qual também? Não há nada na vida, na paisa. Não há nada que derrubar. Lembrei do seu, não é? Também conta com ele. Ah, bro. Concentração, João. Concentração, ok. Quem vai se meter com a minha irmã? Vamos ver comigo. Não, isso não está bem. Aqui é na praça dos namorados. E depois? Agora? Aqui tem muitas pitas. Isso é muito especial, hein? Aqui tem muitas pitas. E aí? Não há nada que derrubar. Agora há nada que derrubar. É assim que há muito tempo. Aqui não merecia essa praça, não há nada que derrubar, não há nada que derrubar. É isso que eu falo agora. Não há nada que derrubar. 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 É que o problema, tem uma cena a fazer lá em casa. Você também está no bazar? Estou no bazar, mano. Batei umas duas. Não há nada que derrubar. 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 Tá bom, tá bom. Qual a cena, então? Eu vou ficar aqui. Isso é, né? Já, já estou apanhando. Já está caindo fora. Já, já vai. Já, ok. Falamos. Falamos. Assim já não dá. Eu não sei se é administrador, presidente do município, profetas ou curandeiros, mas alguém tem de fazer alguma coisa, hein? Não, não, não. Isso tem de mudar. Ok, ok, ok. Estou a ver que eu não vou conseguir terminar essa minha carne até que você conte para alguém o que aconteceu. Então, por que não começamos por boa tarde? Boa tarde, mano. Eu já estou no extremo da minha paciência com essa situação. E o Minha Zelububa? Estamos em África, querida. Aqui, a primeira coisa que diz para um bebê rende 100 nascido na maternidade. É exatamente isso. Seja paciente e muito forte. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu estava no banco desde a sede para depositar o valor das propinas. E só agora estou a voltar para casa. Para piorar, nem conseguiria efetuar o depósito. Ah, porque já estamos para fechar. Volte amanhã serão os primeiros que serão vendidos. Oh! Aguenta aí, mana. Isso é Nhamati. Nhamatanda. Segundo o distrito de Sofala, ignorando Beira, com Vila Municipal, mas só tem um banco. É o que eu sempre tenho dito. Isto é falta de concorrência. Se tivesse outro banco, seriam flexíveis e tratarei os clientes com mais atenção. Quase sempre que eu passo daí, está cheio de pessoas, outras idosas, que nem conseguem ficar de ver por muito tempo e acabam buzinando no chão. Você também, Maracala, sou. Não é bom se concentrar nos teus cadernos. Quero muito falar na conversa de grandes, né? Mas ela tem razão. Para piorar, até a segurança que eles fazem de chefe e maltratar pessoas. Você quer perguntar algo? Antes de terminar, ela já diz, vai na bicha. Mas se for um branco ou alguém que chegou no carro bem lavado, não espera a bicha e nem fala nada. Aponta a porta, só assim ele está abrindo. Negros pobres são assim mesmo, minha querida. Gostam de sabotar negros igual e pobres também como eles. Não marginalize a pessoa, já ouviu? Obama é branco. Mandela era branco. Aqui em Moçambique, Eduardo Mondiano era branco. E muitos outros exemplos de negros que lutaram e fizeram muito por negros como eles. isso não tem nada a ver com ser negro ou pobre. Esse comportamento é de negros que foram ensinados a serem prédios. Caso o senhor não saiba, existe uma diferença entre negros e prédios. Qual isso é a diferença? Essa é uma conversa para uma outra hora. E você não resiste a usar os pobres? Cuidado de dívidas. As pessoas que viram a dívida até para os seus filhos que ainda nem venceram. Eles são pobres. Você também cala a sua. Aprendeu ontem dois mais dois? Já quer falar de dívidas? Falar com os dois? Onde é que andam aqueles dois? O seu carne é da onda? Então não... Ou na casa. Dizem-te que não se pode falar no diabo que ele logo aparece. Mas vocês estão todos os dias na igreja. e eu já estou a ficar confuso. Vou orar por ti, irmão. É o espírito do diabo que vai falar nisso. O que tem que ir para a comida aqui? Não pode, agora? Não pode, agora? Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Mano. Isso é para os velhos. Não se pode fazer para entender uma palavra do senhor. A Bíblia diz aqueles que não respeitam e sentam a palavra de Deus na escola de Cristo deixarão agora a eles. Se canem? Se canem? Se canem? Aqui. Então, meus irmãos em Cristo, por acaso a Bíblia diz alguma coisa sobre as portas de quem vão se fechar se vocês continuarem com esse comportamento de ir à igreja todos os dias e passar a maior parte do tempo lá e se dedicarem menos à escola e a trabalhos domésticos. em São Paulo. Se canem? Se canem? Não, não. Não vou levar muito tempo. Já dava saída. Se canem? Se canem? Se canem? Bem, como dizem os tugas, esses são contos de um outro rosário, conversamos quando eu voltar do trabalho, mas fiquem a pensar sobre as portas que vão se fechar, caso vocês continuem com esse comportamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL